Olha só quanto tempo eu não apareço por aqui, mas aqui estou eu para mostrar para vocês como eu aplico o relaxamento da caixa verde da Salon Line no meu cabelo. Eu havia comentado com vocês que eu iria trocar de relaxamento por causa do preço e tal, e eu vou aplicar pela primeira vez e vocês vão acompanhar esse passo a passo comigo. Esse é o meu cabelo antes, como vocês podem ver na raiz está bem cheio e eu sempre passo com o cabelo sujo. Tem alguns vídeos aqui do canal que eu tinha falado para vocês que eu ia trocar de relaxamento, que eu vou usar esse aqui, que é o creme relaxante da caixa verde da Salon Line, que é basicamente a mesma coisa do calcio e óleo. A única diferença é que a forma dele de aplicar é diferente, como vem no manual, e ele não vem esse óleo aqui. Mas como eu tenho esse óleo aqui já da uma aplicação antiga da minha irmã, eu vou aproveitar. E ao invés de seguir o passo a passo dessa caixa, eu vou seguir o passo a passo do calcio e óleo para ter o resultado que eu gosto. E eu vou mostrar para vocês como eu faço. Gente, esse aqui é o que vem no kit, vem o creme relaxante, que é a base, vem o líquido ativador e o shampoo neutralizante. Ele não vem com luva, que é um ponto negativo, mas o calcio e óleo também não vem. Então eu acho que é alguma coisa da Salon Line. Eu acho que sim, eles deveriam colocar luvas, porque é muito importante. Então eu vou improvisar com o plástico que eu tenho aqui em casa, porque eu também não tenho luvas aqui. E eu vou misturar com o creme de massagem, como eu sempre faço aqui com vocês. Vocês sabem, eu nunca uso o relaxamento puro no meu cabelo. Eu sempre coloco um creme de massagem. Hoje eu vou colocar esse aqui, que é o Novex Especialista, que ele é muito bom. Eu uso ele tanto para co-wash, tanto para desembaraçar meu cabelo, tanto como o creme de tratamento, como o creme de penteagem. Tem resenha dele aqui no canal. E eu vou usar ele na nossa mistura, que vocês vão conferir agora. Vamos começar então a preparar o nosso relaxamento. Esse daí é o produto, tá? É a base. Eu então misturo agora duas colheres bem cheias do creme de massagem. Eu estou usando um pincel para medir, mas aí você faz com o que você quiser. Eu coloco essa quantidade, mais ou menos. Aí eu venho com o líquido ativador e eu coloco todo o conteúdo dele ali dentro, tá? Lembrando que essa mistura só pode usar uma vez só. Muita gente pergunta isso para mim. Só pode usar uma vez só e não dá para guardar, tá bom? Porque senão perde o efeito. Aí eu vou misturando bem até ficar bastante homogêneo, tá? Tem que ficar bem mexido. E no final eu coloco um pouquinho do óleo. Mas aí você pode usar qualquer óleo vegetal da sua preferência. Óleo de girassol, óleo de coco, azeite de oliva, o que você tiver aí para poder mectar. Aí eu divido meu cabelo em duas partes, tá? Como eu aplico sozinha, eu primeiro enxago uma parte e depois eu faço outra. Isso torna o processo mais demorado. Mas como eu faço sozinha, é o jeito que eu tenho de deixar os dois lados iguais, com o mesmo tempo certinho. Mas geralmente, se você tiver alguém para te ajudar na aplicação, você pode fazer os quadrantes normais mesmo. Aí eu começo sempre da raiz, tá? Como as pontas já tem relaxamento, a gente não vai aplicar porque senão... Se você tiver alguém para te ajudar na aplicação, você pode fazer os quadrantes normais. Se você tiver alguém para te ajudar na aplicação, você pode fazer os quadrantes normais. Tchau. E aí já o cabelo já enxaguado, vocês percebem que o fator encolhimento já diminuiu bastante. Aí eu repito a aplicação do outro lado, dou essa sacudida pra não deixar marcado o cabelo, bem devagar, tá? Pra não quebrar também. Deixo seis minutos e enxágua também de trás pra frente. Aí agora é a hora de revitalizar o cabelo, né? Porque o cabelo precisa de uma revitalização depois do relaxamento. Porque é um procedimento químico, então a gente precisa cuidar do cabelo. Aí eu vou mostrar pra vocês o produto que eu vou usar pra tá fazendo essa parte, esse processo. Eu vou usar esse minha fórmula do Beleza Natural, que eu amo muito. E essa ampolinha de lipídios, também do Beleza. E o Novex de cacau, pra ajudar também na nutrição do cabelo. Gente, esse creme do Beleza é muito bom. Eu comprei o sachê pra experimentar. E com certeza eu vou comprar o pote grande, porque eu amei. E ele deixa o cabelo muito brilhoso. Se vocês quiserem resenha, é só comentar aí embaixo. Essa ampolinha também é maravilhosa, porque ela aumenta a potência da hidratação do cabelo. E deixa o cabelo muito macio também. E esse da Novex também não preciso nem falar, porque o cheiro é maravilhoso. Aí eu vou misturando bem e vou passando por todo o cabelo, tá? Aí eu passo da raiz até a ponta, porque não tem problema nenhum. E eu vou sempre enluvando, desembarassando, deixando todo o cabelo com bastante produto, pra gente repor essa massa que o cabelo acaba perdendo durante o relaxamento. Aí eu vou espalhando bem, fazendo massagem na raiz, nas pontas. Eu enrolo, você pode colocar uma touca e deixar por meia hora e enxaguar normalmente. E esse daí, meninas, é o resultado do cabelo já finalizado. Se vocês quiserem um vídeo da minha finalização depois do relaxamento, é só encher esse vídeo de like e comentar que eu vou trazer ele pra vocês, tá bom? E o cabelo fica desse jeito, bem cacheado, com o fator encolhimento reduzido. E fica soltinho, do jeito que eu gosto, com aspecto bem natural e macio, soltinho, do jeitinho que eu amo. E aí, gostaram? Comenta aí embaixo. Quero aproveitar e agradecer o carinho de vocês aqui no canal, porque vocês não me abandonaram, mesmo estando fora do canal tanto tempo. E pedi pra você, se ainda não for inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber as novidades. E dê bastante like nesse vídeo pra chegar em mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo!